106,1 mais FN Olha, é impressionante a quantidade de lixo, de entulhos e de sujeira nas margens do rio Jaguaribe. A gente está aqui num trecho que fica perto da rua 21 de Abril, aqui nas mediações do Campo do Oeste. Olha só a quantidade de entulhos, de resto de material de construção, aqueles entulhos retirados das casas, que são jogados literalmente nas margens do rio Jaguaribe. É uma agressão sem proporções, o que a gente vê, a natureza, pneus velhos, colchão e aqui um saco, né? Isalando um mau cheiro muito forte, ali tem outro. Provavelmente algum animal morto, né? Mas não é só isso, é muita coisa, muita sujeira, muito lixo que é jogado dentro do rio Jaguaribe. O senhores podem ver ali pela quantidade de sacolas que ficam naqueles arbustos ali, naquela vegetação. Aquela vegetação que foi coberta pela água e, logicamente, essas sacolas foram trazidas pela correnteza e acabaram ficando presas nessa vegetação dentro do rio Jaguaribe. Só por aí dá para ter ideia da quantidade de lixo que é jogada todo dia dentro do rio Jaguaribe. As pessoas não têm, assim, o menor cuidado, a menor consciência de como preservar um dos mais importantes patrimônios ambientais da nossa região. Jota Guedes, repórter mais. Mais FM, a mais completa.